Olá, meus queridos e minhas queridas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Corretor Taon, do Anderson Ferreira e da imobiliária Heraldo Imóveis, a imobiliária que mais cresce aqui no litoral do Paraná. Pessoal, esse não é um vídeo qualquer, eu estou aqui para apresentar para vocês um dos melhores custos-benefícios para você ter o seu imóvel aqui na área nobre de Caiobá. Isso mesmo, pessoal, eu estou falando aqui desse apartamento localizado na rua Augusto Blitzko. Olha só que bacana, nós estamos aqui apenas 50 metros da Praia Brava e também apenas 50 metros da Praia Mansa. Então, a localização é excelente, pessoal. Vamos lá para a gente conhecer esse belíssimo apartamento que, com certeza, você vai se apaixonar. Então, nós temos aqui a nossa sala de estar, uma sala ampla, bacana, um local onde você vai poder reunir toda a sua família, todos os seus amigos para curtir, com certeza. Esse apartamento, ele possui 120 metros de área útil e 138 metros de área total. Ele tem também duas vagas de garagem. Então, para você que precisa se instalar com dois carros que vêm com sua família ou você desce primeiro, a sua mulher vem depois, precisa colocar dois carros na garagem. Essa opção vai oferecer para você. Com certeza, pessoal, esse apartamento, hoje, em questão de preço, ele tem o melhor custo-benefício. Vamos aqui mostrar para vocês uma das áreas que eu mais gosto nesse apartamento, que é essa sacada maravilhosa. Quando você sai nessa sacada, pessoal, olha o ponto, essa vista que nós temos para esse belíssimo cartão postal aqui em Caiobá, o Morro do Boi. Então, imagina, pessoal, você acorda nesse apartamento, sai aqui na sacada, já tem essa bela vista com a natureza e, claro, você pode curtir também na hora do almoço e fazer aquele belo churrasco. Olha só, pessoal, o apartamento todo equipado já com churrasqueira, um acabamento muito bom em blindex. Também aqui em porcelanatos, muito bem localizado, é um lugar que é fantástico, com certeza é a área mais nobre aqui de Caiobá. Seguindo aqui também, essa é a nossa cereja do bolo, eu ia mostrar no final do vídeo para vocês, mas vamos aproveitar que nós temos aqui, ó, nós temos também, pessoal, essa hidromassagem magnífica. Então, você tem uma hidromassagem privativa para você, quando vier usar o imóvel, não se estressar, ter a sua área íntima aqui, sua área privativa, né, para você utilizar o seu ofuro. Seguindo aqui, pessoal, vamos entrar aqui na área íntima desse imóvel, tá? Aqui deu uma escurecida porque o apartamento ainda não está com a área de iluminação, mas vamos continuar seguindo aqui. Olha que bacana essa ideia que a construtora teve aqui nesse imóvel, tá? Nós temos essa área aqui, que é uma área molhada, pessoal, para você que às vezes quer ir ao banheiro, né, nós temos aqui o banheiro social, mas aí vamos chegar aqui, o seu filho está usando, né, um banheiro ou a sua mulher está usando o banheiro ou um parente ou familiar e você, alguém precisa escovar os dentes e não quer esperar esteja alguém ali no banheiro. Então, você tem essa área molhada que você pode fazer, né, você pode chegar, utilizar, é, fazendo penteado no cabelo ou você quer escovar os dentes, você não precisa esperar ali, né, o pessoal utilizar o banheiro. Aqui, seguindo nesse corredor, então, nós temos aqui, claro, o nosso banheiro social, vou aproveitar e mostrar para vocês, também tudo, olha só que bacana, pessoal, todo o acabamento dele. Seguindo aqui, pessoal, nós temos o primeiro quarto, então, olha só, temos o primeiro quarto aqui, ó, também com melhoração muito boa, tá? É um apartamento excelente, é novo, é recém-entregue pela construtora. Nós temos aqui a nossa suíte master, então, nós temos o banheiro da suíte, também com o mesmo acabamento, né, finamente feito sob medida, pessoal, olha que bacana. Temos aqui o nosso quarto, né, que é a nossa suíte, e voltando aqui, pessoal, ao corredor, chegamos aqui no nosso terceiro quarto, que é o quarto de fundos, pessoal, olha que bacana. Também tudo em porcelanato, o acabamento em si do prédio foi muito bem feito, então, você tem uma estrutura muito bem feita. Vamos voltar aqui, pessoal, para nós, eu quero dar uma dica para vocês aqui na cozinha, que é uma dica bem bacana, que eu acabei entrando nesse apartamento e vi. Então, a cozinha aqui, ela está dividida entre a cozinha, obviamente, e a área de serviço. Você pode ver que a construtora teve um planejamento de dividir o cômodo, né? Você ter ali a parte da área de serviço e ter também da cozinha. Uma ideia bacana que você pode fazer nesse apartamento é fazer um móvel único, então, retirar essa bancada hoje que tem aqui, certo? E fazer um móvel planejado único, com arquiteto, de fora a fora, onde você vai ter um aproveitamento melhor. Então, claro, isso é só uma ideia para você, meu querido. Esse apartamento, pessoal, o valor dele, nessa área nobre, é muito boa. Esse apartamento hoje está custando 770 mil. Isso mesmo, você está no coração de Caiobá, na área mais nobre aqui do litoral, onde você tem todos os recursos de contexto urbano, você tem mercado perto, você tem farmácia, você está numa das maiores estruturas aqui do litoral. Você vai estar pagando apenas 770 mil, isso mesmo. Olha só que fantástico. Olha essa vista que nós temos aqui, desse lindo apartamento, pessoal. E para você que se interessou nesse imóvel, meu querido, eu tenho também uma grande surpresa para você. Mas isso você vai ter que entrar em contato comigo para descobrir qual surpresa é essa. Gostou do apartamento? Achou interessante? Acha que cabe para você e sua família? Então, entre em contato comigo, eu vou deixar aqui nos comentários o meu contato, as minhas redes sociais para você fazer o melhor negócio aqui no litoral. Eu sou o Anderson Ferreira, fique com Deus e esse foi mais um vídeo do canal Corretor Taon.